Festas e Eventos TV é um oferecimento de Formato, soluções inteligentes para seu ambiente corporativo. 3384-3900. E vamos agora conferir como é que foi a festa de 15 anos da Clínica CDC. O CDC, Centro de Diagnóstico Cardiovascular, comemorou seus 15 anos de história numa parceria onde quem ganha são os pacientes, que poderão contar com os mais avançados exames de medicina nuclear, como a cintilografia de perfusão miocárdica. Esse equipamento tem a capacidade de auxiliar o diagnóstico da isquemia miocárdica e, em muitas situações, evitar a realização de exames mais invasivos, como é o caso do cateterismo cardíaco. Aumenta muito a precisão do diagnóstico. Como nós sabemos, casos em que o exame é normal, a ocorrência de eventos maiores, como infarto ou morte, geralmente é inferior a 1% ao ano. Então isso nos dá uma segurança muito grande. O espaço CDC nuclear conta com uma moderna estrutura, sem falar na comodidade. Quando a gente decidiu montar o setor de medicina nuclear, a gente estava preocupado em atender os pacientes. Então a gente queria um equipamento que fosse possível atender o paciente com maior conforto, em menor tempo, e um equipamento que tivesse inovação tecnológica de processamento, em que fosse possível fazer o exame com menor quantidade de radiação. O exame de cintilografia de perfusão miocárdica conta com um diferencial na CDC nuclear. A cintilografia de perfusão miocárdica geralmente é realizada em dois dias. São necessárias duas fases, a fase de repouso e a fase de estresse. Tecnicamente é mais fácil você realizar o exame em dois dias, mas isso é um desconforto para o paciente. Aqui no CDC nuclear nós tivemos essa preocupação de criar a opção do protocolo de um dia, em que apenas um dia a gente faz a fase de repouso e a fase de estresse. O CDC já é uma empresa reconhecida em Campo Grande pela competência e seriedade. O CDC foi uma empresa que nasceu de um sonho, com poucos sócios, que tinham um único objetivo. Poder trazer para Campo Grande o que nós vimos na cardiologia dos grandes centros. Foi uma trajetória realmente longa, mas com muitas vitórias. E hoje nós podemos dizer que nós podemos oferecer para Campo Grande uma tecnologia que só grandes centros, como hospitais, como o Sírio-Libanês, Albert Einstein, podem oferecer para os seus pacientes. O CDC e o CDC nuclear têm em comum lideranças que estudam em prol da saúde de seus pacientes. Eu sou de Campo Grande, sou nascido e fiz a faculdade de medicina aqui em Campo Grande, na Universidade Federal. E me mudei para São Paulo em 2000 para fazer especialização em medicina nuclear. E lá a gente percebeu a diferença tecnológica existente entre São Paulo e Campo Grande. E meu sonho sempre foi retornar para Campo Grande, conseguir praticar uma boa medicina em um local com uma infraestrutura adequada, equipamentos modernos, capaz de fazer um bom diagnóstico em menor tempo, com maior conforto para o paciente e principalmente com atendimento humanitário. Os convidados puderam curtir um bom repertório da banda Sol. A equipe CDC está contente com a parceria. Esse é um projeto antigo, em parceria do CDC com o Dr. Adalberto. Nós viemos conversando ao longo do tempo para viabilizar essa parceria e conseguimos montar, graças a Deus, recentemente. A medicina suma do Drosense está admirada com o profissionalismo do CDC e CDC Nuclear e os benefícios que os clientes irão ter à disposição. Resumindo uma maior fidelidade, numa maior capacidade de diagnosticar com maior acurácia os problemas de saúde que esse paciente porventura tenha quando necessita de um exame de medicina nuclear. Quero agradecer a sua visita e lembrar que você pode rever essa matéria ou ver outras matérias em nosso site www.eventostv.net www.eventostv.net www.eventostv.net